Uma cabana dos ciganos Apareceu uma linda cigana Uma cabana dos ciganos Apareceu uma linda cigana Vestida toda de ouro Esperando seu amor chegar Mas de repente um cigano surgia Com seu violino na mão Tocando sem parar Fazendo início pra na festa começar E a cigana sonria E pra ele dizia você é meu coração É a luz da minha vida A estrela que ilumina Com meu primeiro Cigana Dança comigo e faça agora Com teu pandeiro e castanhola Eu canto pra você Cigana Dança comigo e faça agora Com seu pandeiro e castanhola E eu canto pra você Uma cabana Uma cabana dos ciganos Apareceu uma linda cigana Uma cabana dos ciganos Uma cabana dos ciganos Apareceu uma linda cigana Vestida toda de ouro Esperando seu amor chegar Esperando seu amor chegar Mas de repente um ciganos no dia Com seu violino na mão Tocando sem parar Fazendo início pra na festa começar E a cigana sonria E a cigana sonria E pra ele dizia você é meu coração É a luz da minha vida É a luz da minha vida A estrela que ilumina Com meu primeiro Cigana Dança comigo e faça agora Com seu pandeiro e castanhola E eu canto pra você Cigana Cigana Dança comigo e faça agora Com seu pandeiro e castanhola E eu canto pra você Uma cabana Lá no campamento cigano Se la escuta o gargalear Castanhola Castanhola Cipanderos Ela toca sem parar Noite de espessa bruma O nome apareceu Clavo na faca em seu peito E essa cigana morreu E agora Tudo o povo lá chora E canta Uma loa de fé E agora Tudo o povo lá chora E canta Uma loa de fé Mala que é uma história de oriente Mala que é uma história de amor Mala que é uma história de amor Mala que é um povo te chora Mala que é uma história de amor Lame um campamento cigano, se la escuta o gargalha Castanhas e pandeiros, que la toca sin parar Noche de pesa numa, um homem aparece La voz afaca o trompeto, de esa cigana mulher E agora todo o povo na chora e canta, uma linda mulher E agora todo o povo na chora e canta, uma linda mulher Mala que é a história de Oriente, mala que é a história de amor Mala que é um povo que chora, mala que é a história de amor Mala que é a história de Oriente, mala que é a história de amor Mala que é um povo que chora, mala que é a história de amor Mala que é a história de amor Uma barra armada, foi a trinada que viveu E todo lo de meu é de meu, e todo lo de ela é de meu Siga a niña puere, e fumba gira puere E ele siga a niña puere, sayonara puere E ele siga a niña puere, e ele sayonara puere E puere, 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 puera E puere, 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 puera Siga a niña puere, que siga a niña puere Que siga a niña puere, que siga a niña puere Uma barraca armada, foi a cigarra que ninguém E todo o meu é de ela, e todo o meu é de ela E o cigarinha puere, eu vou partir afuera O cigarinha puere, eu saio na hora puera Hoje Deus está lá na praça, deixou lá na conciopo Cigado, aí ele toca sulido violino, pra salzar na cigana do xaro Aí ele toca sulido violino, pra salgar na cigana do xaro Aí ela dança para seu rei, seu rei tiriri plana Erubadê, cigana do xaro Erubadê, cigana do xaro Erubadê, tiririlana Erubadê, tiririlana Erubadê, tiririlana Erubadê, tiririlana Erubadê, tiririlana Levanta tua saia puera no chão Cigana bonita de meu coração Levanta tua saia puera no chão Cigana bonita de meu coração Ório, 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 ório Vem agora chegar, aquela tigana moça Vengança para mim, tocando teu castanholas Vem agora chegar, aquela tigana moça Vengança para mim, tocando teu castanholas Levanta tua saia poeira no chão, tigana bonita de meu coração Levanta tua saia poeira no chão, tigana bonita de meu coração Ório, 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 ório Ório, 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 ório Ório, 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 ório Ório, 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 ório Lá na beira da praia, eu vi lá no campamento, eu vi uma mulher gargalhar Lá na beira da praia, eu vi lá no campamento, uma mulher gargalhar Não era Soraya, não é, não era Soraya, não é, é na bombadira, cigana jogando a sorte Não era Soraya, não é, não era Soraya, não é, é na bombadira, cigana jogando a sorte Lá na beira da praia, eu vi lá no campamento, eu vi uma mulher gargalhar Não era Soraya, não é, não era Soraya, não é É na bomba xira, cigana jogando a sorte Na, na beira da praia, lá no capamento Uma mulher gargalha Era, ela é Soraya, lá no capamento Eu vi gargalhar Não era Soraya, não é, não era Soraya Não é É na bomba xira, cigana jogando a sorte Não era Soraya, não é, não era Soraya É na bomba xira, cigana jogando a sorte É na bomba xira, cigana jogando a sorte É na ponta, gira, cigana jogando a sorte É na ponta, gira, cigana jogando a sorte Eu mandei chamar Exu, pra festa no campamento Lá na festa do cigano, vou contar de meu lamento Arrué, arrué, aê, aê Arrué, arrué, aê, aê Na mulher que mais queria, sem piedade traicionou Foi por isso que um dia, minha faca me olevou Tamborero vai cantando, e esta noite vai dançar Lá na festa do lamento, a cachaça vai levar Arrué, arrué, aê, aê Arrué, arrué, aê, aê Eu mandei chamar Exu, pra festa no campamento Lá na festa do cigano, vou contar de meu lamento Arrué, arrué, aê, aê Arrué, arrué, aê, aê Minha vida tá estragada, tô cansado de chorar Se conceder meu pedido, eu prometo lhe pagar Arrué, arrué, aê, aê Minha vida tá estragada, tô cansado de chorar Se conceder meu pedido, eu prometo lhe pagar Arrué, arrué, aê, aê Arrué, arrué, aê, aê Arrué, arrué, aê, aê Arrué, arrué, aê, aê Na porta de um cabarei que ouviu uma mulher parada Desafiando o juramento de aquele que jurou matá-la Desafiando o juramento de aquele que jurou matá-la O tempo passou e passou e a ela ninguém matava Porque ela também pisou na cabeça de quem chorava Na porta de um cabarei que ouviu uma mulher parada Na porta de um cabarei que ouviu uma mulher parada Desafiando o juramento de aquele que jurou matá-la Desafiando o juramento de aquele que jurou matá-la O tempo passou e passou e a ela ninguém matava O tempo passou e passou e a ela ninguém matava Porque ela também pisou na cabeça de quem chorava Porque ela também pisou na cabeça de quem chorava Juraram pra me matar na porta do cabarei Juraram pra me matar na porta do cabarei Ela é bomba, gira, pisa de noite, pisa de dia Na cabeça quem quiser Ela é bomba, gira, cigana, a rainha da zama Ela é bomba, gira e pisa na cabeça quem quiser Ela é bomba, gira, gira, a cigana, a rainha da zama Ela é bomba, gira e pisa na cabeça quem quiser Ela é bomba, gira, cigana Sonhei, vivi a vida de um cigano Cantar, dançar, apaixonado Com alegria e muita fé Sonhei, que não sentia mais a pena Não tem mais dor e na tristeza Viver a vida e ser feliz E assim, não despertar de um lindo sonho Seguir dormindo bem profundo Sonho, cigano, sem fim E assim, não despertar de um lindo sonho Seguir dormindo bem profundo Sonho, cigano, sem fim Olé, 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 olé Olé, 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 olé Olé, 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 olé Sonhei, vivir la vida de um cigano Cantar, dançar, apaixonado Com alegria e muita fé Sonhei, que não sentia mais a pena Não tem mais dor e na tristeza Viver a vida e ser feliz E assim, não despertar de um lindo sonho Seguir dormindo bem profundo Sonho, sonho, cigano, sem fim E assim, não despertar de um lindo sonho Seguir dormindo bem profundo Sonho, cigano, sem fim Yolé, olé, 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 olé Yolê, 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 Yola Yolê, 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 Yola Me falaram nos velos ciganos Na fogueira de seu campamento Quando a lua brilaba no alto Se escutaba o triste lamento E uma linda morena mecia Cargaleada na beira da praia Quando olhei uma canoa vacia E um lamento ciganos se ouía E um lamento ciganos se ouía Malaque, 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 Malaque Malaque, 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 Malaque Oh Malaque, Malaque, Malaque Me falaram os velhos ciganos na fogueira desse alcampamento Quando a lua trilava no alto, se escutava o triste lamento E uma linda morena me dizia, gargaleava na verada praia Quando lua na canoa vacia, um lamento ciganos se ouvia Um lamento ciganos se ouvia Um malaque, um malaque, um malaque, um malaque, um malaque, um malaque Na porta do inferno estremeceu, lá no alto escuteu uma gargalhada Parado numa tumba estava, o figano dançava junto a na cigana Parado numa tumba estava, o figano dançava junto a na cigana Na porta do inferno estremeceu, lá no alto escuteu uma gargalhada Na porta do inferno estremeceu, lá no alto escuteu uma gargalhada Parado numa tumba estava, o figano dançava junto a na cigana Parado numa tumba estava, o figano dançava junto a na cigana Oh 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 Cigano tá de festa, amigo, joga em floresta e mercurinho Cigano tá de festa, arrué, bobo cigano, arrué, bobo de chu Arrué, bobo cigano, arrué, bobo de chu Arrué, bobo cigano, arrué, bobo de chu Amigo, joga em floresta e mercurinho Cigano tá de festa, amigo, joga em floresta e mercurinho Cigano tá de festa, arrué, bobo cigano, arrué, bobo de chu Arrué, bobo cigano, arrué, bobo de chu Arrué, bobo cigano, arrué, bobo de chu Cuenta la historia de una cigana que andaba sola por el mundo Estaba sola, sola, muy sola, por un amor que la abandonó En la africana na vera do río, en la africana na vera do mar Cuenta la historia de una cigana que aquí llegó pra trabalhar Cuenta la historia de una cigana que aquí llegó pra trabalhar Lloran, lloran, lloran los ciganos Ríen, ríen, ríen por un amor Lloran, lloran, lloran los ciganos Ríen, ríen, ríen por un amor Lloran, lloran, lloran los ciganos Y en su mano traía el lamento del amor Conta a história de uma cigana que andava tola por o mundo Estava sola, sola, muito sola, por o amor que ela abandonou Ela ficava na vera do rio, ela ficava na vera do mar Conta a história de uma cigana que aqui chegou pra trabalhar Conta a história de uma cigana que aqui chegou pra trabalhar Lloram, choram, 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 choram os ciganos Ríen, ríen, ríen por um amor Lloram, choram, choram os ciganos Em sua mão traia o lamento do amor Lloram, choram, choram os ciganos Ríen, ríen, ríen por um amor Lloram, choram, choram os ciganos Em sua mão traia o lamento do amor Em sua mão traia o lamento do amor Em sua mão traia o lamento do amor Cigano trabalha no mato Cigano trabalha na calunga Cigano trabalha no mato Cigano trabalha na calunga Gira que gira na bomba gira E ele vem girando sobre na lomba Gira que gira na bomba Gira que gira na bomba gira E ele vem girando sobre na lomba Cigano trabalha no mato Cigano trabalha na calunga Cigano trabalha no mato Cigano trabalha na calunga Gira que gira na bomba gira E ele vem girando sobre na lomba Gira que gira na bomba gira Ele vem girando sobre na lomba Gira que gira na bomba gira E ele vem girando sobre na lomba O povo cigano não tem morada, sua morada na vera da estrada O povo cigano não tem morada, sua morada na vera da estrada O povo cigano não tem morada, sua morada na vera da estrada O povo cigano não tem morada, sua morada na vera da estrada O povo cigano não tem morada, sua morada na vera da estrada Quando vi pela primeira vez aquela cargalhada Olhei uma coisa tão linda Senti uma força cigana Olhando no meio da roda Mas encontrei um mistério da roça Olhando no meio da roda Mas encontrei uma cigana fornoça Quando vi, quando vi Pela primeira vez aquela cargalhada Quando vi, pela primeira vez aquela cargalhada Olhei uma mulher tão linda Senti uma força cigana Olhando no meio da roda Mas encontrei um mistério da roça Olhando no meio da roda Mas encontrei uma cigana fornoça Ela é cigana, faceira e formosa Sua saia tem perfume Seu olhar brilhou da aurora Quando vi, quando vi Pela primeira vez aquela cargalhada Olhei um mistério da roda Olhei uma coisa tão linda Senti uma força cigana Olhando no meio da roda Era uma cigana da rosa Olhando no meio da roda Eu encontrei uma cigana fornoça Ela é cigana, faceira e formosa Sua saia tem perfume Seu olhar brilhou da aurora Ela é cigana, faceira e formosa Sua saia tem perfume Seu jardim da madrugada Vem chegar cigana rosa Quando vi A CIDADE NO BRASIL